Você vai assistir uns bagulho aí? Não, porque tem muita fila. E a gente não fura a fila? Não. Tem fila que leva 5 horas antes de entrar no negócio. É, não. Tem uma galera ali que tá parecendo que dormiu ali. Que horas abre? Não, isso aqui acabou de entrar. Isso acabou de começar. Que horas abre? Que horas a galera pode chegar? Tem lá os horários, as coisas que eu não vejo nada é porque eu não tô querendo ver nada. Nada? Então, nada. Só as pessoas andando. É, é, é. Vai vir tão... Qual que é a graça? Qual que é a graça? É a nossa primeira vez na Cubicó. É, eu nunca vinha. Ó, então vou começar assim. Essa é a terceira vez que eu tô aqui na Cubicó. A primeira era pequenininha, a segunda já tava maior. Essa tá maior do que a anterior. Essa tá, assim, o dobro do ano passado. Mais ou menos o dobro do ano passado. A fila pra entrar pra pegar a credencial, vocês pegaram antes a credencial? Quanto tempo vocês demoraram pra pegar a fila? Porque é Special Guest. Agora o povo que não é Special Guest deve estar lá na fila... É, tinha trânsito. Tinha trânsito. Espera, pra subir aqui... Tinha trânsito, pra chegar aqui de carro. Tava infernal. Então, há estandes pra comprar brinquedos e livros e camisetas e roupas e coisas nerds à vontade. Mas é meio salgado, não é? É mais caro do que lá fora, normalmente. Até porque você paga o stand aqui, que o stand é mais caro, então você põe o preço do stand na sua roupa, no brinquedinho e é um pouquinho mais caro. É compras, basicamente. Compras, basicamente. É um evento de compras. E ver as coisas, né? Tem as estandes das... Não, é assim, é assim. Das distribuidoras. Então, é isso que eu ia falar. São estandes de compras, brinquedos e outras coisas. Tem os estandes de filmes. Você vai ver, sei lá... Nossa, Fins Creed. O que mais que tinha? Prometeus. O Alien Covenant, né? Tem isso, entendeu? Tem alguns estandes. A Netflix tá divulgando as coisinhas dela. Tem lá 3%, tem o novo lá, como tá novo lá? Desventuras em séries. Ah, e o maluco tá aí, né? Tá. Então, aí vai ter um painel do maluco lá na frente falando. Ah, e nesse você vai dar? Esse eu vou dar. Que cuzão. Só que aí que tá. Eu não penso que é tão legal assim, porque ele vai ter Junket, que é aquela entrevista que eu faço com os caras, com ele. E eu não consegui, porque tava muita gente. Sério? Não consegui. O Junket quer entrevistar o cara. Então você vai estar só na Coletibona. Só na Coletibona. Então, eu vou estar na Coletibona e no painel. Qual a diferença do painel publicão? O painel é publicão. Coletibona é imprensa. Só imprensa. E convidados, se vocês conseguirem. Ah, vamos tentar, né? Então, mas no mais é isso. Você vai rodar bastante, você vai ver muita gente, muita gente. Você vai ver muita coisa pra vender, você vai ver muito filme pra mostrar. Aí, se você quiser ver as apresentações de filme, você vai ter que pegar fila. Mas o povo pega. Apresentação o quê? Pra ver um trailer? É. A gente pega bem fora de filme. Aí tá rolando um problema existencial da galera. Não, 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 mas então. Mas, gente, eu posso falar uma coisa. Mas essa é a cultura da Comic Con. Eu vi gente vindo aqui uns 15 dias atrás pra ver carro. É, bem melhor do que um trailer. Eu prefiro ter um trailer. Não, não, mas Comic Con é isso lá fora. Lá fora é assim também. O povo pega filas de duas, três horas pra entrar. Será que é pra você encontrar com pessoas que têm mesmo gosto que você? É, mas isso é coisa do ser humano. Ele se encontra com as pessoas que gostam daquilo que ele gosta. É. Isso é do ser humano. O pessoal do Nerd Rabugento, que acompanha, tá querendo na cama orar um dia pra gente sentar, conversar. Ah, isso é um bom lugar pra fazer um encontro. É um bom lugar pra fazer um encontro. Convida a gente. Convida. Amanhã eu vou gravar podcast com o povo aí também. Tá, legal. O povo acaba se encontrando aqui pra fazer essas coisas. Mas, no mais, é isso. É uma grande feira. Ah, e pelos cosplays também, né? Esse é uma boa parte do bagulho. Então, mas hoje tem pouco de cosplay. Mas aí nunca começou. Não, eu acho que amanhã e sábado que deve ter mais. Vai até que horas hoje? Dez. Dez? Eu não sei nem que horas. Você já veio antes também? Já, de terceiro ano também. Todo ano eu venho. Todo ano ele fica papagaio pirata aqui. Me irrita. Filma ela aqui, ó. Filma ela aqui. Toda vez que eu vou pegar ele aqui. O Pedro me irrita. Você veio motorizado, né? Vem. Então a gente vai embora com você. Ah, é. Dependendo da hora que eu vou, né? Então, mas... A gente vai a hora que você for. Tá bom. Mas qual o plano de vocês aqui dentro? Hoje? Hoje é conhecer. Fazer os snaps e mesa. Desbravar. Desbravar. Hoje é desbravar. Não ficar em vila é um plano. Ah, é. Vocês vão vir todos os dias? Acho que sábado talvez não. Sábado também não. Porque falaram que é o dia mais complicado. Então, meu plano é esse. Não vê no sábado. A não ser que tenha alguma coisa que aconteça e me chamem. Aí eu venho. Mas se não me chamarem pro sábado, eu acho que eu não venho. Hoje, quinta-feira, cheio de gente. Vamos dizer assim. Ainda não é férias escolares. O povo trabalha. E tá lotado. Essa porra é cheia de gente. Trouxeram dinheiro pra comer. Tem que ter bastante. Tem que ter bastante. É. Mas assim, o Bob's, por exemplo, é mais caro aqui do que o Bob's. Nossa. Ó, ó. Vou dar uma dica pra você. Vou dar uma dica. Espera. Vou dar uma dica pro Brian. Brian, no dia que a Natália chegar e falar pra você assim. Brian, me leva no lugar mais caro de São Paulo pra comer. Você traz aqui na Comic Con. Entendi. Pô, que sorte. Que legal. Isso aqui é hoje, Natália. Só que, ó. Pelo menos. Isso a gente não vai pegar. Mas aqui tem um sanduichinho. Lá no VIP, né? Ah, da hora. Acho que a gente vai lá almoçar, então. E a gente vai lá. Almoçar o sanduichinho. E esse é o stand do YouTube aqui? Eu nem vi. Eu dei uma olhada aqui e não vi nada. Mas vamos de entrar. A gente passou o Veloporto e encontrou o Veloporto. Se quiser ir com a gente, a gente nem gente viu. Piala. Só se a gente fizer uma porra, você tem que entrar a gente no... Tá bom, tá bom. No Patrick Harris. Tá bom. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Very nice. Um ótimo plano de marketing de um filme é você colocar um caminho de parkour para nerds gordos ficarem pulando. Como vocês podem ver, tá vazio no momento. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Eu tô olhando, tá olhando. Pra outra câmera aqui. Eu tô olhando pra essa. Então olha pra essa mesmo. O senhor, quando quiser comprar brinquedinhos, aqui tá cheio dessas porra pra comprar. Verdade. Eu vou, na verdade, falar pro meu pai comprar e ele me dar. Porque é assim que funciona. Todos aqueles bonecos que você vê no meu cenário é tudo do meu pai. Nerd minha boca. Jogo de tabuleiro, a molecada também joga, né? Eu sou muito fã não. O Brian gosta de jogo de tabuleiro. Não gosta, Brian? Eu gosto. O que você quer comprar aqui? Cara, de novo nada. Mas é porque eu sou pobre. Esse Valerian é um filme que eu tenho certeza que não vai ser o melhor filme do mundo. Que tem a porra da atriz, que é a Miss Sobrancelha Grossa lá, a cara de Levine, que eu não gosto. Mas que eu tô morrendo de vontade de ver. E aí, tudo bom? Olá, meu artista. Diga. O Valerian é dirigido pelo Luc Besson, que é o diretor do Quinto Elemento, que é um filme de história e quadrinhos que eu mais gosto. Mas eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que realmente tá empolgado e esperando pra ver Valerian. Tô querendo muito ver esse filme. Sério? Muito. Tem meia hora rolando aí. Eu sei. Não, não. Eu vou esperar a série de cinema pra não atrasar nada. O senhor aqui que está gravando, que tá sendo meu diretor, fotógrafo, cameraman, etc e tal, ele é do metal. Ah, você é metaleiro? Ele é do metal. É o bem que eu percebi. Ele tinha uma banda de metal. Eu tava vendo alguma coisa aqui. O que que tem uma área de metal aqui? Como ele disse, transita a cultura pop, nerd, metal. O senhor me explica isso. Vai dar uma off aí. É uma off aí. É o nerd do rock. Cycle Circus do Kiss. Cycle Circus do Kiss. Tá. É onde tudo se joga. Saiu de vida amável. É verdade. E o Kiss conhece o Santa Claus também, não tem? Tem uns mãos. Tá, então navega na área. Faz sentido ter essa área aqui? Não faz sentido. Não faz sentido. Não significa nada. Não faz sentido. Hoje é quinta-feira. Tá cheio. Primeiro dia da Comic Con. Mas não tá tão cheio assim. Tem os corredores que dá pra andar. Vocês vão ver no sábado. Esse aqui é o stand do 3%, a série da Netflix. Eu só quero que vocês digam uma coisa aqui no comentário. O que vocês estão achando da série? Sabia que eu tô gostando mais do que eu achei que ia gostar? Por quê? Pô, eu não sei. É lindão, cara. Imagina o de San Diego, então, que eu achei que ia ser nada. E não tá sendo nada. Então, mas pensa assim. Eu imagino que em San Diego os estúdios estão lá. Então, eu imagino que os stand dos estúdios lá devem ser mais heavy metal, mais motherfucker. Sim, e deve ser muito ator, né? Tem isso também, né? Mas sempre que os atores usam máscara pra andar no meio do povo, né? Não rola aqui, não. Mas legal que você tá curtindo. Sim. Eu tô achando que esse ano tá interessante. Será que a Sandy tá de Pikachu aqui, tá ligado? Vai que eu, né? Não me acho. Você vê alguém vestido de Pikachu, pergunta Sandy. Você é a Sandy. A prova de que a cultura nerd tá assim, na sociedade civil, é você ter uma loja da Riachuelo aqui. Papagaio de pirata. Legal pra caralho. Só que não. Legal pra caralho. Só que não. Veja aí. Tenho a lead coisas iguais antes de Rap à Heart & typically. Depois eles vão aproveitar. Se não... Os filmes, agora me fala na série a fiquei de repente. É, tem pensar da série. Mas tem sim, viu? Qual? Temשרomena? Tem dessa diferença da década de 70 e 80, na década dofirst. Tem alguma coisa naquele monstro e naquele outro lado lá que me incomoda, que eu acho meio feicão. Mas era anos 80 e assim! Não, não, então, esse é o problema. Nos anos 80, não tinha computação gráfica. Aí o monstro... Então, aquele monstro de computação gráfica me incomoda. Aquilo não é anos 80. Você tem que avisar o Netflix! Consegui, consegui, ó lá. Meu, você tentou, eu consegui. Você tem que avisar o Netflix também. Concorda comigo ou não concorda comigo? Ok, concorda! Imagina a minha filha, imagina! Virou a relação que eu vi aqui, ó! Valeu, valeu! É, valeu, valeu! Auditório ontem! Auditório ontem! É, valeu, valeu! Pessoal, a gente tá aqui com vocês aqui no Rio de Janeiro. João, gostaria de fazer uma pergunta pra ele. Porque esse ano, já que tava no seu super-herói, qual o que você considera que foi o melhor do ano? Eu só preciso contar pra ele mandar o dinheiro. Só preciso contar pra ele mandar o dinheiro. Se eu quiser jogar. Eu já sei. Obrigado, Fê! E aí? E aí? E aí? E aí? Se eu venho fazer o que? Vem passear. Foi a conversa mais interessante, ela acabou com uma pra embora. Pra ver quantas alequinas eu consigo contar. Já contou quantas? 399,10. Tem um cara vestido aqui, né? Um cara que eu acho melhor do que uma garota vestida aqui. Ah, tem o Obelix, ó. O Obelix tá legal! Foda! Eu tava vendo um dinossauro agora, achei que é legal. O que que você viu? Um dinossauro. Flávio. É! Vai ver todos os dias? Vou tentar. Se não encher o saco antes. Eu acho que sábado é um skate dia pra evitar. Então, sábado eu acho que eu também não venho. É, sábado eu acho que eu também não venho. A não ser que alguém me convide pra uma coisa muito espetacular. Sim. Acho que venho. Tá. Dê uma dica pra quem não veio. Pra quem não veio? Venha no ano que vem. Ah, eu amo o Nerd Rabugento. Não perco um vídeo do Nerd Rabugento. Não perco um vídeo do Nerd Rabugento. Não perco um vídeo do YouTube. Eu colo pra assistir. Esse aqui é o Artist Alley, é o beco dos artistas Na verdade, Comic Con é isso aqui São os caras que desenham quadrinhos É o povo que vem pegar autógrafo, que vem comprar história em quadrinhos Que vem consumir quadrinhos Isso é Comic Con, o resto é feira O Artist Alley, aqui dentro da Comic Con Experience 2016 É a maior do mundo Nem a Comic Con San Diego é tão grande quanto aqui Essa é a Comic Con Experience 2016 Hoje é quinta-feira ainda, mas eu estou encerrando por aqui O vídeo, amanhã eu volto Na sábado eu volto, no domingo eu volto Então é isso, esse foi o vídeo do Nerd Rapugenta da Comic Con Experience 2016 Espero que você esteja aqui, se você não tiver que venha no ano que vem É isso